Olá, tudo bem? A cidade de São Paulo pede socorro e é por esse motivo que a Câmara Municipal estará realizando nesta quinta-feira, dia 2 de outubro, às 3 horas da tarde, um grande fórum para podermos discutir prevenção às drogas em nossa cidade. Junte-se a nós, você professor, você aluno, você militante desta causa, você que já faz um trabalho na sua escola, na sua comunidade, você um esportista, você pode também fazer a sua parte. Quinta-feira, 2 de outubro, às 3 horas da tarde, participe conosco deste grande fórum de prevenção às drogas. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, cometeu iniquidade. Então, juntos, nós iremos mudar a cidade de São Paulo. Contamos com todos vocês.